Dança Graças a Deus 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 Glória a Deus Amém Saudações a Deus Vamos cantar 243 minutos Amém 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 Gostaremos em Tua paz, ó poderoso recusitado Como eu sou a Senhora da Carte, a ouvir o Teu cantante Gostaremos em Tua Palavra, meu Deus é meu Espírito Santo Gostaremos em Tua Palavra, meu Deus é meu Espírito Santo Gostaremos em Tua Palavra, que me suba na Carte de Santo Música Vida, vida, sol e mundo Abençoa, nosso velhinho A família dos meus amados Com o ar e o seu rinho Em seu tio, sem carregado Glória a Deus Obrigada Glória a Deus Glória a Deus O que nos sentiu Pelo amor de Deus E a fugir Como em frente Para viver Como é novo Mas como é Pelo amor de Deus 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 E hoje eu vou começar a minha cruz De morrer do amor contra o mar Deixarei também minha cruz É coroa, coroa, troca Essa cruz vai ser E morri e já morreu Meu Jesus, caramba, glória a Deus Meu Deus, caramba, glória a Deus Meu Deus, caramba, glória a Deus De morrer do amor contra o meu pai De morrer também minha cruz De morrer do amor contra o meu pai Meu Deus, caramba, glória a Deus Meu Deus, caramba, glória a Deus E com ele no ar Uma parte da glória e de Deus E com ele no ar E com ele na guarda Amém. 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 Glória a Deus. Amém. 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 Te agradeço pelo bom dia a dia Que o Senhor nunca deixou rodar Te agradeço pela nossa harmonia Que a missão de si, Senhor, podemos confiar Te agradeço pelas tuas mãos da minha E os milagres que a vida a te troverá A minha família, rebeçamos o Senhor Te ensina a tratar minha família com amor E se vive na minha casa Para o Seu louvor A minha família é um presente do Senhor Te agradeço pela minha família Que a tua presença no meu lar Te agradeço pelo bom de cada dia Que o Senhor nunca deixou rodar Amém Amém Te agradeço pela nossa harmonia Que a missão de si, Senhor, podemos confiar Te agradeço pela nossa harmonia Que a missão de si, Senhor, podemos confiar Que a missão de si, Senhor, podemos confiar Minha família com amor Minha família com amor Que a missão de si, Senhor, podemos confiar Diga pra ela Diga, Pai, obrigado pela minha família Obrigado por estar presente na minha vida Na vida da minha família Ligue nós de todo o mal De todo o sangue e de nada, Pai Pai, a nossa família e a minha casa Vamos servir ao Senhor Porque o Senhor é a nossa fortaleza, Pai A minha bênção, Senhor, a minha bênção O Senhor é a nossa fortaleza, Pai O Senhor é a nossa fortaleza, Pai A minha bênção, Senhor, a minha bênção Amém Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Graças a Deus Amém Amém Glória a Deus Amém 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 Então, bem-vindo ao pastor Valvino e Marcelo, quem vamos dizer a eles? Jesus ama vocês. Nós temos o prazer, vamos dar o pastor Valvino para sentar aqui conosco, juntamente com o irmão Rodrigo, que vai estar apresentando aí, para que eu fosse convidado para as irmãs, fica à vontade também, é quando é isso, não é? E está aqui, a irmã Letícia, a irmã Letícia, a irmã Letícia, amém? Vamos sair, vamos todo lugar bem, vamos agradecer ao Senhor, essa semana foi uma semana especial, o símbolo da páscoa não é o oito, é isso? Foi o que foi ensinado às crianças aqui, no domingo, o cordeiro de páscoa não se chama Jesus Cristo, amém? Ele deu a vida por nós, e nós celebramos a Ele, pela liberdade de estar aqui, nesta noite, neste domingo, é domingo, páscoa não é isso? É, amém? Vamos agradecer ao Senhor, que é a nossa oração, Pai Santo, Senhor Deus, que é o Senhor, 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 para te adorar, para prestar graças a ti Senhor, pelo poder de Deus, te tira o pecado do mundo e nós viemos aqui, Senhor Jesus, para te adorar em nome de Jesus em nome de Jesus graças a Deus, já retorna aqui em direção para a liderança de família, amém? pronto e se dando te adorar em ti o que é que é o prazer o que é que eu te adorar é o prazer graças a Deus e se dando o que é que o que é que é o prazer o que é que é o prazer é a que vem a fé é o prazer glória a Deus aleluia aleluia amém glória a Deus o nosso nome está chamando o Leonardo Gerardo está louvando ao Senhor amém esses dois jovens glória a Deus 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 Amém. 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 A hora de dar o desejo de amém Já posso ouvir Um povo que cantou Que me lupa cheirou Entrando na torreira A alma do Senhor Mas já chega É preciso louvar Ao te querer a dor Mas já chega É preciso ceder É preciso vencer Ao te querer o Senhor A hora é essa Preciso voltar É preciso vencer É preciso vencer Porque eu sinto Qual é o teu lugar É preciso vencer É preciso vencer É preciso vencer Ao te querer o Senhor É preciso vencer Ao te querer o Senhor Ao te Hollow Ao te querer a dor Ao te querer a dor É preciso servi- modify Ao te querer o Senhor A hora é preciso 000 Ou te querer o Senhor Ao te querer a dor A hora é preciso Vem ver sua mão, é tudo que eu não Vem me enxergar, preciso alcançar A mão me enxergar Mas pra chegar, é preciso voltar A mão me enxergar Mas pra chegar, é preciso perder É preciso descer Chega o Senhor Mas pra chegar, é preciso voltar A mão me enxergar Mas pra chegar, é preciso perder É preciso voltar A mão me enxergar A mão me enxergar Amém 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 Abre o seu coração e a dor, a frente e a paz Abre o seu coração e a dor, a frente e a paz Abre o seu coração e a dor, a frente e a paz A gente pode tomar, oferece coisas que te trazem dor Vemos que nasceu o coração, mas o homem não conhece o que é hora Ele não nasce uma esperança, como não há mais saída A vitória para Deus não tem limite de mim E a voz divina, a senha está perdido A graça vem de Deus, eu não duvido Você pode ter que nascer o fim Abre o seu coração e a dor, a frente e a dor Você pode ter que nascer o fim Você pode ter que nascer o fim Você pode ter que nascer o fim A graça vem de Deus, eu não sei o que é hora Você pode ter que nascer o fim E a dor, a frente e a dor, a frente e a dor A senha está perdida, a dor, a frente e a dor A esposa vem de Deus, eu não sei o que é hora A esperança vem de Deus, eu não sei o que é hora E saída A vitória para Deus Não tem limite E a morte Não te grita Pra você estar contigo Toda graça O bem de Deus Eu não duvido A sua demora é Rejeitar Pra você Pode envolver A sua demora é Ele vem te sofrer Você pode ter A luz que vem Você pode não Me entender Quando o Cristo Viu em ti Eu sou de você E nada me confia Se eu tenho A sua demora é A sua demora é E nada me confia A sua demora é A sua demora é E assim A sua demora é Você pode não Se eu tenho Me entender Quando o Cristo Viu em ti A sua demora é Aleluia, que você possa receber mais e mais nesta noite, através do Espírito Santo, amém? Amém. 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 Glória a Deus, Senhor Deus do Pai. Obrigada. Obrigada, Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero te convidar nessa noite a você estar fechando os seus olhos, amém? Eu acho que essa música todo mundo deve ter de ser. E é uma música que fala sobre o amor de Deus. E eu te convido a também de estar na lenda dessa canção, sabe? Porque, assim, o amor de Deus é tão forte, é tão profundo, é tão intenso que mesmo a gente não querendo esse amor, mesmo a gente não merecendo esse amor, a graça dele é tão grande, ele é tão misericordioso que esse amor, mesmo nós nos recusamos a acreditar, a querer ser amado, e mesmo assim ele nos alcança todos os dias, amém? Amém! 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 R divides com Eurasíduas E nos dá o amor de Deus Ao invés de arrasou a letra E move sombra a letra Ao vosso caldo, em reservo Mesmo assim se elevou Ao invés de arrasou a letra Em que me não há o amor de Deus Aleluia! Em que me, em que eu vou me A ser o amor de Deus Não tem sido tão tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo parou Não tem sido tão bom pra mim Ao invés de arrasou a letra 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 Escalas montanhas Pra me encontrar Derrubas muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Tratos, palmas, sombras Escalas montanhas Pra me encontrar Derrubas muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Eu me impressiono Te inscribo Ao amor de Deus Os que vençam Soberta o nome Só pra me encontrar Eu posso contar Eu merecei-lo Mesmo assim Se elevou A noite é sanante Infinito Eu sou Amor de Deus Obrigada 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 Se tem alguém Se tem alguém Se tem uma Ainda não Defei No mundo Né O que vencer Eu acredito que, não é por acaso, nada acontece por acaso nas nossas vidas. Eu creio que tudo tem o tempo de Deus, eu creio que nada acontece porque tem de acontecer, e sim porque é um propósito de Deus. Eu acredito que as nossas vidas, nós somos um propósito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu cogitei que hoje não vi o culto, e pensei, pensando, ouvindo a voz do Senhor mais uma vez, me chamando, me chamando, eu vi louvado seja o nome do Senhor. E eu pensando comigo, quando eu vi, o Senhor tem algo para mim, porque quando Deus tem algo para a gente, certamente o inimigo luta espiritualmente para que você não venha, quando você desanimar, quando chega o livro e bate aquele desanimo, para você ficar em casa, vem, Deus está acabando de você, também Deus quer acabar com você. E esses filhos, eu tive o prazer de Deus acabar comigo, de Deus me confrontar, coisas pessoais entre eu e o Senhor, porque o Senhor quer que a gente melhore, não quer que a gente fique na mesmice. O Senhor muda em nós como um projeto para mim, mas sempre nos renova. Sempre tem uma palavra de ângel, quando você não está ali, conforme o que Deus quer, Deus usa um, Deus usa outro, Deus usa um louvor, Deus te confunda de diversas formas. E eu estava sentada ali, esses dias a irmã foi em casa e falou, irmã, eu não vou te pegar de surpresa, prepara o livro, que você vai louvar. E eu falei, quando eu não quero oportunidade, lá para os jovens, ela falou, então ok. E acontece que nisso, meu celular estragou e pediu para a pastora vir falar para ela, porque eu não queria a oportunidade. E eu sentada ali, desde o começo do culto, aliás, Deus trouxe o espelho, o Senhor me confrontando e falando, corria no meu coração. E nessa noite não é diferente, eu sentada ali, o Senhor falando, falando, através dos louvores, falando. E quando a irmã, ela pegou o microfone, começou a louvar. Eu achei interessante, porque o meu filho, o João Miguel, o meu filho, tem 36 anos, louvado seja o nome do Senhor, mas os tramos odiados, graças a Deus, os tramos, é que ele não estivesse aqui comigo. E eu vi, hoje vi essa criança, essa menina, não sei o nome dele, é a mesma coisa de ver meu filho. do tamanho dele, o cabelo, o amor do cabelo, o nome, o amor da pele, e o amor da pele, como Deus é, como o amor de Deus é, o amor da pele, o projeto do diabo, a minha vida é a destruição, o Senhor, eu não sei, não sei, tem três filhos pequenos, o Senhor, o Senhor, o meu filho, de dois homens, despertar seu mundo, no sangue, todo infestionado, o coração maior, do que o coração, do análogo, da criança, e outras coisas, o médico, ficou com tanta morte, do amor de mim, que eu tive que falar, o que o João Miguel tinha, e eu, esperei em Deus, e eu lembro que, eu fiz agora, o que ele, eu cantar, o que eu senti em igreja, e, eu sempre falava, Senhor, se é teu, não é, mas que o Senhor, pode ter ouvido, e para mim, e para dar uma velha, e saúde, eu quero tirar ele, para quem não está muito, porque, a minha espina, não dá volta, eu tirei meu filho, daquela pereira, o Natal, irmãos, no mar do Senhor, no nome do Senhor, e para mim, reabora, no nome do Senhor, eu peço para o meu filho, não, pelo menos, sim, eu não podia fazer nada, eu tinha que ir, eu tinha que ir, eu tinha que voltar, eu tinha que voltar, de tempo em tempo, em Goiás, para fazer, com ele, acompanhamento, eu estava em casa, quando eu dei banho, também em banho, fez o que fosse, estava no trabalho, eu morrei a cama, e pôs o meu filho, comecei a olhar para ele, naquela cama, como mãe, eu olhava, meu coração pegava, apertava de medo, daquela situação, e eu me desiste, sabendo que o filho, se eu está doente, ele pode partir, com o teu medo, e eu me desceu, e de repente, o Senhor, me visitou, com anjos, venho até onde, eu estava, e balançou a cana, o meu três impulso, na minha cama, muito forte, e daquele momento, o Senhor, pegou o meu filho, e morou o meu filho, e eu falei, algo aconteceu, eu não pude ver os anjos, mas sabia, que algo tinha acontecido, e que o anjo tinha acontecido, e eu falei, algo aconteceu, aqui agora, o Senhor, visitou o meu filho, e morou ele, e eu morri, com o resto, que fama irmão, e a médica, falou para mim, e falou, o seu filho, não tem nada, não, não, eu estou preocupada, com você, porque eu estava, muito abatida, muito amarela, amém, mas, mas, o seu filho, pode voltar, e o pai, se ele não tem nada, a medicina, ela não consegue explicar, como, uma hora, eu estava ali, na maca, e o médico, começou a olhar, o meu seio, começou a achar o nódulo, e olhou para mim, e falou, olha, você está tendo um câncer, eu creio que Deus, me sustentou, de uma forma, tão grande, tão grande, que eu não tive reação, eu saí dali, fui direto para o carro, meu esposo, estava me esperando, e falei, olha, é um câncer, eu tenho que voltar, para não ver, como vai ser o processo, e saí dali, fui direto para o culto, que já era mais de sete e meia, até a noite, e no mesmo culto, na mesma noite, o senhor, me visitou, e me curou, usando o século agora, chegou alguém aqui, com câncer, mas, já está desaparecendo, porque o senhor está te curando, eu corri, vamos lá, na igreja, onde eu estava, e comecei, então, passavam a mão, de um estafor, e agora, o nome do senhor, desapareceu, porque o senhor, fez aquela cirurgia, eu voltei o prédio, para aquele pôr, para aquele peça, o milagre de uma hora, eu não sei o que aconteceu, mas aqui, só tem sinal de uma cirurgia, eu pensei, mas eu sei, explicar o que foi, foi Deus, e começou isso, irmãos, a minha gravidez, foi sempre de risco, o meu esposo, isso foi, hum, um curto tempo, minha esposa, foi almejada, com cinco disparos, três pegou nele, o médico, olhou em mim, e falou assim, olha, eu não entendo, porque o que pegou, no coração do seu esposo, que os três filhos, da mãe dele, é a mesma coisa, de um homem bem maior, porque ele, mais pesado, porque ele, deitava no chão, e vim correr, com tanta velocidade, e subiu em cima do seu esposo, com tudo, deixou uma hematona, mas não morreu, porque Deus, o meu corpo, irmãos, e quando a maçã, começou a cantar, eu comecei a lembrar, da minha história, e falei, Senhor, se o Senhor, me permitir, eu quero contar, esquecendo, em todo o nosso, ao da irmã, na hora da nossa saudade, que eu quero contar, esse tempo, e o que o Senhor, fez na minha vida, sendo toda essa família, aqui, com essa criança e irmã, foi para mim, lembrar, que ainda que eu viva, eu tinha as ruas, em cima dessa terra, o Senhor, me reina, com a sua vida, ainda que a igreja, o pastor, tenha manipulação, ainda que as portas, estejam fechadas, para você, ainda que tudo, dizem não, ainda que eu venha, ainda que esteja mostrando, a tua vida, ainda que esteja acontecendo, coisas, inacreditáveis, para você, não temas, porque o Senhor, é contigo, e o mesmo Deus, que me sustenta, e o mesmo Deus, que me cura, e o mesmo Deus, que me cura, o meu filho, que me cura, as minhas filhas, ele está aqui, nesta noite, para te presentear, com a vida, da salvação, do real, da vida, com a bênção de Deus, não perca a fé, mas eu tenho, tanto que eu te afirmo, é com este pouquinho, que Deus vai te dar, para você, e não perca a fé, glória a Deus, 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 amém? Amém. Pastor. Aleluia. Pastor, 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 glória a Deus, amém. Salve, Senhor, amém. Estamos alegres, a noite, pergunto. Amém. Aonde está o povo de Deus, está a glória, graças a Deus. Pastor, dois caras, vamos cantar? O nome até do Senhor, que é o nome da paz, amém? Amém. Deus é bem. Deus é bem. Honra e glória do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, é que se odeia a sua jovem, como a voz, Senhor. Santo e o Espírito de Deus, nas ruas, amém. Amém. Santo e o Espírito, Santo e o Espírito, Santo e o Espírito, O Senhor Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito O Senhor Deus adora Ami, alma Deus adora Ami, alma Deus adora Deus adora Ami, alma 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 Tocar Vem 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 Aleluia 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 Amém 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 Aleluia 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 Salve aí, Senhor Pai, Senhor Como isso lhe muda aqui a minha pele Senhor Deus, que é meu Pai Neste momento, Senhor Jesus Nós apresentamos meu Pai E meu Filho, Senhor E vai trazer uma mensagem A palavra do Senhor Fala conosco, que Deus que liga conosco nesta noite Fala aquilo que o Senhor tem para falar Para nos dizer, meu Deus, nesta noite Use o meu cérebro, Senhor Não folga com vontade, meu Pai Fala cada um, Senhor Deus, que todos que estão aqui não querem sair com o meu corpo Mas querem sair saciado com o Senhor nesta noite É a bênção da tua palavra Que nos envolve Jesus Amém Compreendem a palavra e dedem a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Convidem os iguais a abrir a sua vida Em 2ª Reis 20 2ª Reis 20 Amém O aleluia Amém Sangue, sangue, auxílio O aluno O aleluia O aleluia O pavra O aleluia O aleluia E o aleluia O aleluia O aleluia Todos acharam? Aleluia O aleluia Primeiramente eu gostaria de agradecer Primeiramente a Deus Pela oportunidade de estar aqui Fazer a tua obra E simula pastores Pastor Luiz Carlos Irmã Madena, o esposo dela Pelo convite que foi junto E todos os pastores, todos os presentes aqui A palavra do Senhor diz assim Naqueles dias Ezequiel desceu De uma enfermidade mortal O profeta Isaías Filho de Amoz Foi a ele e disse assim Assim diz o Senhor Põe em ordem a tua casa Porque morarás E não verás Então Ezequiel Viu o rosto para a parede E orou ao Senhor Ó Senhor Se servido de te livrais Que andei diante de ti Em verdade Com o coração perfeito E fiz o que era Reto aos teus olhos Ezequiel chorou Muitíssimo Antes porém Que Isaías saísse do pátio Vem a ele e a palavra do Senhor Dizendo Volta e diz a Ezequiel Chefe do meu povo assim Assim diz o Senhor Deus O teu pai Davi Ouvi a tua oração E vi as tuas águas E eles que te curarei Ao terceiro dia Subirás a casa do Senhor Agradecidarei aos teus dias Quinze anos E das mãos do rei Dar a síria Te livrarei A ti A ti Esta cidade Amparei esta cidade Por amor de mim E te daria o meu servo Diz que mais Isaías Tomais uma pasta de filho E eles que tomaram E africaram Sobre as chagas E a missão chamou Ezequiel diz A Isaías Qual é o sinal Que o Senhor Me curarás De que o terceiro dia Subirei a casa do Senhor Isaías respondeu-lhe Este será o sinal Da parte do Senhor De cumprir a palavra Que diz Adiantará a sombra Em dez graus Ou recuará ela Em dez graus Então Diz Ezequiel É fácil Que a sombra Adiante dez graus Não Eu prefiro Que ela recuque Dez graus Então O profeta Isaías Campou o Senhor E fez Em quatro Dez graus A sombra Que ele tinha lançado No relógio Dos sobrados Com as minhas mãos A palavra do Senhor Ela não foi preparada A última A palavra do Senhor Tinha mais ou menos Uns três meses Que eu estava No monte Com o pastor Rodrigo E o irmão Marcelo E Deus O senhor Olhou e o céu E o senhor Campava a palavra Você vai Você vai Trabalhar Com festividade E eu não tinha Nada de nada Eu falei Então vamos Preparar A palavra Vem em sonhos Para mim E o senhor Entendeu Por que Dessa palavra Por que Dessa palavra A reflexão De hoje É O poder Da amigna Oração Repete comigo O poder Da amigna Oração O poder Da amigna Oração Ezequias O pai O pai Era rei O nome De Ezequias Significa Jeová Vão Adalés E ele Vingou Com vinte e Nove Anos 726 Antes de Cristo O pai Ele O rei Era o rei Muito Mal Agora Imagina O rei O pai Ele Era o rei Muito Mal Ele Viveu Com o pai Ele Durante Cinco Anos O pai Ele Reinando Aquele Perí E eu Fiquei Imaginando Pra Nossa Realidade Ele Era o pai Que não servia Ele Ele Abandonou As coisas Em sonhos A gente Dizou Todas as Rituais Bíblos Que tinha Servir Ao Senhor Pai Deus E como É isso Na nossa Realidade É o mundo Que nós Vivemos As Muitas Onde Nós Estamos Hoje Estamos Desse Gê Nós Fomos Vinhando Toda Família Vinhando Dessa Forma Não Serva Ao Senhor Não Usa Ao Senhor Mas A partir do momento Que Nós Queremos Mudar Deus Já Liberou De cura E foi Isso O que Aconteceu Com o rei Quando ele Assumiu Quando ele Assumiu Ele Diz É o Seguinte Não Eu Vou Ser Legado Do Meu Pai Legado Do Meu Rei Você Pode Viver Nesses País De Ditadura Quando Você Tem Ditadura Como É De Sucessão A Outro Mas Ele Resolveu Mudar E Ele Sobreu Quebrar Quando Ele Assumiu Reinar Com 25 Anos O que Ele Fez Primeiro Primeira Coisa Que Ele Fez Foi Reparar As Portas Polificar A Casa Do Tempo Reintegrar Os Sacerdotes De Evita O Sobre Istéria Resparar Seu A Páscoa Essa Palavra Foi Preparada Três Vezes E Nós Estamos Falando De Domingo De Páscoa Então Três Vezes Essa Palavra Já Falando De Páscoa Então O que Ele Quer Ser Nós Temos Que Pudança Nós Temos Que Pus Caminhos Diferente Não É Sede Que Está Na Corrida Não Se A Sua Vida Está Daquela Forma Como O rei Subiu O rei Subiu No Pai Se Você Não Quer Aquilo Um Cícone Diferente Que Deus Vai Aver As Portas A De Deus Não Permite Não Deus Não Permite Você Ficar Na Forma Que Você Entrou Você Não Quer Para Passar Da Desma Forma Que Você Entrou Ah Mas Meu Esposo Meu Esposo Bebe Meu Esposo Não Volta Para Casa Não Serve Ao Senhor Se Você Quiser Que Ele Munda E O Poder Na Oração Cadê A Sua Oração Você Está Buscando Ele Ou Ou Não Porque Se Você Estar Buscando Você Vai Receber Porque Ele Pede Rece E Quando Ele Ele Lembra O que Aconteceu Havia Uma Serpente Construída Onde Os Pessoal Estavam Serpente Eles Cultuavam Mas O Rei Cultuavam Serpente E Ele Assume E Fala Não Essa História Vai Mudar A Minha A Sua História Vai Mudar Se Você Que A Sua História Guda Você Tem que Se Você Que Que A Sua Vida Seja Diferente Não Permita Que Isso Em Na Sua Vida O Que Está No Teu Coração Como Ele Você Está Se Vindo No Futuro Como Fracassado Como Uma Pessoa Falida Como Uma Pessoa Que Não Está Vindo Pela Sua Vida É Isso Você Vai Com Ele Prante No Pelo Coração Que Você Quer Colher O Que Que Você Busca Você Busca Felicidade Você Busca Empregos Você Busca Sua Corda Nova Você Busca Saúde Você Busca Sua Camila Com Algar Sem A Deus Então Proteite Isso De A Família Busca Aquilo Que Deus Vai entregar Para Você Então O Rei O Rei Era Sia Era O O Rei Era Dominando Todas As Filhas Ele Já Diz Dominar Dez Trigos E Todas As Trigos Viam Tomando Conta Vinha Criando E Canhando O Prófio O Prófio Ezequias Fez Um Parque Com Ele O Rei Chegou Ele Um Dia Ele Disse Olha Vamos Fazer Um Parque Para Você Para De Israel Você Não Vai De De Agora Vou Parar Para Você Para É Para Você Não Ir O Reinado Qual É O Valor Que Você Quer Para Ficar Quero Para Na Casa De Deus Isso Não Tem Preço Buscar Deus Tem Que Buscar E O Que Ele Fez Um Parque Ele Foi lá E Disse O Rei Da Cílio Exigiu 10 1500 Quilos Braga E 1500 Quilos Sabe Que Dá Isso Financiamente Hoje 780 Mil De É É É O Valor Que O Rei Da Cílio Diz Olha Me Pala Esse Valor Aqui Conforme Eu Não Te Invadir O Rei Da Cílio Ele Mandava Carta Para Ele Diz Olha Eu Vou Invadir De Abandono Isso Que Eu Vou Invadir O Rei Da Cílio 185 Mil Soldados Sabe Quanto Soldado Sabe Quanto Soldado Com Reis Que Que Tinha Pois Vocês Entenderam O Rei Da Cílio Tinha 185 Mil Soldados O Rei Ezequias Só Dores Que Luta Difícil O Rei Da Cílio Como Você Vai Descer Na Praia Lula Como Você Vai Descer Não Tem Como Mas A Parada Dos Reis Diz Que Ele O Rei Ezequias Tinha Intimidade No Raio Você Quer Vencer A Sua Batalha Sua Luta Tem Intimidade No Pai Diga Para Ele Que Você Quer Você Busca Tem Intimidade Com Pai Ele Foi Na Igual Tinha De Peridas Olha Apresentou A Dificuldade Que Ele Queria Sabe O que Aconteceu Com 185 Mil Soldados Eu Estou Fazendo Sua Introdução Para Entrar Na Pregação Aqui É Sua Introdução Sabe O que Sabe O que Conhece A palavra Deus Matou Um Anjo Lá Sabe Para Que Matou 185 Mil Soldados Aquela dificuldade Que Você Tem Deus A Mandar Um Anjo Lá Mas Sabe O que Anjo Se Você Tiver Intimidade Agora Diz Diz Assim Que O Profeta Chegou Lá Bateu Na porta Era Rei Imagina O tamanho Do trono Que Era Aquele Rei Quanto Soldado Que Ele não Tinha A palavra Do senhor Para Estudar Ele Você Percebe Que Ele tinha Muitos Soldados Muitos Cheques Chefe Segurança E Ele Tinha O Espigado Com O Pai Ele Morou Ele Comece Eu Sendo 35 Mil Soldados Eu Sou Caro Eu Moro Deus Nos Pé Eu Sendo Dito E E Chega Lá Chega Na Casa E E E Profeta E Saiu Olha Ele Conheceu Eu Preciso De Falar Pelo Eu Fico Pensando Que Ele Pensado Assim Minha Vitória Chegou Eu Tenho Entidade Com Pai Eu Intergosto Com Pai Eu Entrei No dia Que eu Sumi Eu Restalei Outro Reino Voltando Para Servir Voltando Para Celebrar Páscoa Que Havia Sustendido A Páscoa Mas Não foi Isso Que o Profeta Falei A Profeta Disse Olha A Tua Casa Moverás E Verás Aí Eu Pergunto Para Você Como Está A Tua Casa Com Deus Como Está No Teu Al Com Pai Como Está O Teu Depósito Em Oração Com Pai Poder Da Oração Poder Da Que Oração Que Sabe Hoje Como Está Oração Com Pai Você Você Tinha Levado Ele Todos Os Seus Sentidos Se Tinha Agradecido Como Está A Vida Com Pai Como Está Não Não Pora Pouquinha Eu Tenho Com o Est Minha O O So Al As Pro Troféi Chegou Na Casa Mas ele não deixou todo o profeta Momento algum ele disse Profeta, muda isso Não, ele deixou o profeta sair E sabe o que ele fez? Ele orou Você quer que orue? Orue, como se é o Senhor A palavra do Senhor diz que ele foi lá E orue, ou da seguinte forma Ele esperou o profeta sair E disse a palavra do Senhor Então você desviou o rosto com a parede E orou Você já parou para prestar atenção Nessa oração dele É uma oração de 30 palavras E é uma oração quando você vai analisar ela Ele não diz que ele não quer comer Ele diz assim Eu tenho que aviar perante ti Enferdade Eu tenho que aviar perante ti Com um coração Prefeito Eu tenho feito com o moço Os teus olhos Ele não falou, Deus não deixou ele Não, a oração dele foi 30 palavras E ele chorou Muitíssimo Diz a palavra O que que diz isso? Deus conhece o teu coração Deus sabe que você Crete O que você vai mostrar na sua oração Antes mesmo de você buscar Deus já sabe O seu coração Que você tem Deus já sabe O que você precisa Do seu coração Para te entregar Mas nós temos que Cuidar com o Pai Exaltar a Ele E dizer para Ele Pai, eu venho aqui Mas eu pergunto Como estava o meu altar Como estava o meu altar Perante o Senhor A tua vida Perante o Senhor Para você questionar Para você ter Essa intimidade Com o Pai Mateus 3,7 Diz assim E orando Não usei Vãs refeições Como de indios Que pensam Que tudo falado Serão ouvidos Colvemos 4,3 Diz assim Sobre tudo Que deve guardar Guarda O teu coração Porque Ele Você é a fonte De vida Porque no teu coração E com certeza Na relavação Dele Ele não Viu de vida Mas no coração Dele Ele pedia A cura Para Ele Ele pedia O que A vitória Dele No coração Para Ele O que você Queria O que você Queria O que está No teu coração O que você Ora Pedir aqui no altar Para o seu coração Ou você está Orando Diz assim Vai ser O que você Será Será Pode no seu coração Que você busca E você vai receber Se você Colocar no seu coração Se você Visualizar aquilo Você está Plantando No seu coração Você está Plantando O café No seu coração Desde o entregado Para você Mas você De se plantar No nosso coração Dizendo Papai Papai Dá teu coração Valeu Tenho um carro Quero uma casa Mas não risa você Dentro daquela casa Dentro daquele carro Quero ser bebido E sorriso você Louvando ao Senhor Cantando ao Senhor Eu quero Que meus filhos Sigam ao Senhor E os valentes Que ele tem Na casa Do Senhor Levando a palavra Profetiz Coloque isso No seu coração Que Deus Vai entregar Para você E no versículo 4 Diz assim Que a resposta Não é muito rápida Antes do profeta Sair Mandou o profeta Alcântico Ele disse Volta lá Eu ouvi O que eu tenho O amor Dele Salmos Salmos 27 4 5 Diz assim A palavra Do Senhor Deleite Também Do Senhor E ele Considerar O desejo No teu coração Entrega Que eu caminho Ao Senhor Ele confia Nele E ele Não vai E quando ele Chega Para pedir A resposta O profeta Chega Nele Olha Deus Tem uma resposta Para você No momento Que ele Traga a palavra Ele não Me questionou Você Não vem Me questionando O porquê Quando ele Está questionando Deus Por que é isso Por que é que Eu vou morrer Ele não Me questiona Nesse momento Mas quando o profeta Volta Na casa dele Chega Nele Diz A ele Que tem a resposta Do Senhor Ele Que ajuda Naquela resposta Passar A bênção De Deus Ele tem A ousadia Porque ele Tem intimidade Com o Pai De questionar A palavra Do Senhor Ele revoga A lei Ele revoga A oração Ele tem Tanto poder Que ele revoga A palavra Do Senhor Volta mais Aquilo que Deus Vede Se você Não vai morrer Você não vai viver Se você Te der Se você Buscar Deus Devoga Deus O Senhor Aquilo que é impossível Há de um homem É possível Para Deus No versículo 27 Eu não sei o tamanho Seus problemas Não Mas eu sei o tamanho Deus É possível É o tamanho Acontece Quando ele ora Ele busca Oração Foi de 30 palavras E Deus Acontece Além de aumentar Os anos Dele Se ele O ano Dele 15 anos Deus fez Deus fez o seguinte Olha Além de estar Os 15 anos Que você necessita Não adianta Você ter os 15 anos Se você não tiver paz Então o que eu vou Fazer contigo Eu vou Livrar Nas mãos Do rei Da cita Ele não Prejuízo Na oração Dele Deus Quem é Seu Oração Deus Te Te Liga A ti E essa Cidade Ou seja Se você está Morando Se você está Buscando Deus vai Lidar Você A tua Casa A tua Família O teu Filho A tua Esposa A tua Esposa Porque Deus Sabe Deus Está lá Com o Deus 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 Não De Baixa Basta Nós Traermos Ele De Outro Correção Ele Vai Nos Entrega O que Nós Nesses Damos E Deus Dizem Não Pare Essa Cidade Por Amor A Deus Quando Entrega Já que Ele Entrega Muito Mais Que Nós Nesses Damos Foi Isso Que Aconteceu Com Ele Entregou Muito Mais Do Que Ele Buscava Ele Não Buscava Isso Tudo E Lucas 18 19 8 15 E Levando César Que Eu Diz Ao Senhor Eis Que Dô Aos Forres Verdades Dos Meus Meus E Se Não Alguma Coisa Tem Tendo Tendo Falado Algum Restitui O Quarto E Diz Que Jesus Hoje Veio Salvação A Esta Casa Ele Não Diz Salvação Sabe Eu Ele Diz Salvação Para Casa Se Você Está Buscando A Sua Família Aquela Mesa Que Você Busca A Tua Família A Onde Ela Estiver Deus Vai Entregar Para Nós Que Ele É Deus A Sua Vida E Ele Te Honra Na Sua Maçã Mas Você Se Verdade E Ele Pede Um Sinal Olha Eu Quero Sinal Para Saber Se É De Deus Deus Qual Sinal Profeita Que Eu Tenho Sinal Para Você Podemos Adiantar O sol Em 15 graus De Correr O Rei Não Espera Diz Eu Quero Que Recua Porque Adiantar O sol É Muito Fácil Recua 10 graus Elias orou E Recua O sol Para Dar Resposta Aquele Que Ele Existe Da Tividade Que Nós Temos Se Nós apresentarmos A Deus De Todo Oração Nós Vamos Receber E Sabe Qual É O Poder Da Oração Segredo De Tudo Se Chama Oração Aleluia Ah Mas Eu Não Sei O Favai Eu Não Fico De Teologia Eu Não Sei Orar Muito Bonito Não Precisa De Orar Muito Bonito Apenas Duas Águas Deus Or E Sabe Você Sabe Até O Ele Diz Assim Confessai As Vossas Cumpas Uns A Os Outros E Orai Pelos Outros Para A Oração Feito Do Justo Com nenhum Dos Seus Defeitos Podem Nós As Vossas Vossas Viajar Não Vai Tem Pastor Não Isso Vai Lá Lá Pega Uma Oração Não Nós Temos Poder Nós Temos Acesso Ao Pai É Só Nós Vamos Vê Nosso Pai Confessar Ele O Nosso Coração Ele Vai Entregar Ele Vai Ouvir Como Está A Sua intimidade Com Pai Como Está Convida Com Ele 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 Era Onde Surgir As Mesmas Paixões Que Nós E Orando Pediu Que Não Chouvesse Por Três Anos E Seis Vezes Não Chouveu Sobre A Terra E Orou Outra Vez E Do Céu A Chuva Produziu Flutos Diário 5 17 18 A Palavra Começa Dizem Elias Era Homem Como Nós Não Tinha Diferência Ele Orou E Achou A Palavra Três Consolação Cadê Nossa Intimidade Com Pai Quem Ora Vem milagres Acontecerá Sua Muita Muita Sua Muita Mateus 21 21 Diz Assim Jesus Porém Respondendo Diz Em Verdade Mordidos Que Se Tivere Cego E Não Duvidares Não Farás O que Foi Feio Na Figueira Mas Até Que Este Morte Erga Te Recebi Talam Mar Assim Será Feio E Tudo Que Pedires Em Coração Crendo Recebereis Como Cri Vamos Cri No Coração Como Está No Coração A Tua Cora A Tua Vitória A Tua Luta Está No Coração Você Está No Coração Buscando Uma Coisa E Falando Outra Você Não Está Crendo Porque Quando A gente Cri Está Coração Eu Visualizo A Vitória A Vitória Em nome de Jesus Provetícia Está Sua Vida Porque A Vitória É Nossa E Deus Diz Assim Basta Pedir Já Deu A Pobre O casal de As Crianças Provetícia Cristiana E Deus Tem Má Mãe Vida Para Mãe Vida Principalmente Para Cristiana Quando Era Um Mais Novo Ficava Chorando Chorando Aí Você Fica Sabendo Que Quando Pai Alguém Faz Você Entrega Você Entrega O que Deus Ensina Mesmo Isso Peça Ao Pai Ele Vai Te Dar Você Está Pedindo Deus Vai Te Dar Está Pedindo Com fé Deus Vai Te Dar Mateus 7 Diz Assim Pedir E Daivos Buscar E Encontrar Bater E Abrir Porque Aquele Que Pede Recebe E O que Busca Encontra E o que Bate Há Se Você Pede Você Recebe Tem pedido O que Tem Que Mantenha A Ação Com Pai A palavra do Senhor Diz Que você Já Recebeu Já Determinou Já Entregou Nós Vamos Diz Assim Por Isso Digo Que Todas As Forças Que Pedires Olha Crendo Receber Pedires Você Vai Entender Mas Deus Estava Orando Só Aquilo Não Como Dá Você De Oração A Palavra do Senhor E É O 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 a gente, todos dão a Deus, Deus dão a mão de Deus, essa é a espécie do Senhor que diz assim, orando em todo o tempo, com toda a sua súplica do Espírito, vigiando isso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, mas acontece que a gente ainda se ouço, a dificuldade de vida, dificuldade financeira, dificuldade de relacionamento, dificuldade de emprego, saúde, e ansiedade sobre a nossa vida, aí aquela ansiedade que vem sobre a nós, com a casa do Pai, aí Deus tem a palavra para isso, diz assim, não estejas inquietos por coisa alguma, antes das vossas perdições sejam tudo conhecidas diante de Deus, e pelo que? Pela oração, coloque a vida a Deus, apresente tudo a Ele, porque se você apresenta a Ele, com ação de graça de 30 reais, e a paz de Deus, que é sempre todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo, que lhe tem esses 4, 6 e 7. Nós temos que ter a palavra de orar a todo momento, a todo momento, pastor, mês de dezembro, nós estávamos lá no princípio do verso 97, Deus me trouxe essa mensagem de oração lá, compreendendo o poder da oração, e Deus tem que falar comigo, olha, convida a Deus a orar mais, a buscar mais, a se mostrar mais perante nós, eu não vou entregar, se não me pedir eu não vou entregar não, Glória a Deus! Mateus 12, que tem mais, diz assim, rastas de vivos, quanto contei conselhos que são maus, dizem coisas boas, pois a boca estava com os cachinhos do teu coração, o que é que está no teu coração? é a tua vitória? torna o seu coração de vitória, é o seu fracasso? isso é o nosso fracasso, então se enche o seu coração de coisas boas, coisas de Deus, se enche o seu coração da sua vitória do morador, do teu pé, se você se encher daqui, meu Deus em pé, Jeremias 17,9 diz assim, ganou seu coração, margem de todas as coisas, por exemplo, o perverso, quem poderá conhecer? Eu e o Senhor, escutem uma mente, e provam o coração, isso para cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das orações, convidado aqui em oração, eu convido os irmãos aqui na frente agora, você não vai orar, para mim, para eles, você vai apresentar o teu problema para Deus, do jeito que você está, da forma que você está, você vai vir aqui dizendo a Deus, o que você necessita, e se você é ele, você vai receber, se você é Deus, você vai ser daqui com a vitória hoje, porque a palavra do Senhor diz, de estédia, que eu vou entregar para você, o que você necessita, então, convido os irmãos aqui, todos aqui na frente agora, todos os pastores, eu convido a cantar orando por todos, você vai apresentar o coração agora, para Deus, você não vai falar comigo, você não vai preocupar com o seu irmão, do seu lado não, você vai preocupar com Deus, o anjo de Deus, está aqui agora, sabe o que, colhendo a tua oração, colhendo a sua sonha, ele está até agora, passando aqui, falando assim, Espírito, filha, entrega para mim a oração, que eu vou receber, eu vou entregar, e você vai vir aqui, nesta casa, da testemunha, da vitória que você recebeu, que é a vitória que você recebeu, não nas pessoas não, quem está entregando para você, é Deus, é Jesus Cristo, está aqui com ele, nas orações, eu convido em você, abrir a tua boca, a pesquisa do ano vai nessa noite, nessa noite, vai que a partir da manhã, você acordar, você acordar diferente, porque elas são diferentes, na sua vida, eu convido a você, abrir a tua boca, a sua luz, e a sua luz, que é a existência, hoje, querido Pai, Sua Deus, e eu quero Pai, neste momento, Pai, que a gente vai glampos, te agradeceres, a Pai, primeiramente pela promesa, pelo Senhor, pela palavra de Deus, que a palavra de Deus, que a palavra de Deus, diante de Deus, qual é a palavra de Deus, da os teus filhos, Deus, 솔직ar e a tua família, representada a Bala, os teus servos, as teus servos, Pai, Sobre um Deus, tem júri, Senhor Jesus, que vai pro amor, vai restaura, todo na tua força do Senhor, vai pro amor, 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 vai, joga o amor do terra, que vai pro amor, 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 vai pro Não aberto mais Faz o seu nome A Deus do Vitor Receba Receba Jesus do Pai do Poderoso Do sábado de novo Receba Receba Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Se você é rei, você está recitado Você vai sair da gente A gente vai ter a gente Porque Deus vai ter a gente A sua causa Glória a Deus 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 Obrigada. 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 daquele negócio, daquela passagem é que o uso da casa não queria aí Jesus fala, vai lá vai mesmo, vai encher aquela casa e vê o tanto de criança hoje, vou agarrar com o Senhor, amém? então nós temos que ficar aqui para zerar essas crianças, amém? que Deus possa nos abençoar domingo que vem, eu estou no coração, já falei com os irmãos vamos fazer aí, algumas roupas aí, para nós e para as crianças que vai vir, amém? é, uma coisa, uma quatro, cinco uma cenoura, outra reporre, reporre amém?